Eu saí de casa E as moreninhas não tem dó Eu quero me casar, eu quero sim Mas as meninas não gostam de mim Eu quero me casar, eu quero sim Mas as meninas não gostam de mim Ai, 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 não tenho ninguém São os desabores que a vida tem Ai, 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 eu vivo só E as moreninhas não tem dó O meu coração não arranja uma dona Por mais que chore triste a minha sampona O meu coração não arranja uma dona Por mais que chore triste a minha sampona Ai, 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 não tenho ninguém São os desabores que a vida tem Ai, 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 eu vivo só E as moreninhas não tem dó Eu vou sair de casa, arranjar casamento Viver tão sozinho, assim não aguento Eu vou sair de casa, arranjar casamento Viver tão sozinho, assim não aguento Ai, 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 não tenho ninguém São os desabores que a vida tem Ai, 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 eu vivo só E as moreninhas não tem dó Agora estou pensando Por que que assim eu sou Por que meu pai de feio também nunca casou Agora estou pensando Por que que assim eu sou Por que meu pai de feio também nunca casou Ai, 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 não tenho ninguém São os desabores que a vida tem Ai, 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 eu vivo só E as moreninhas não tem dó